Boa tarde, eu sou António Paulo Carvalho, sou diretor da Licenciatura em Biologia e docente da Licenciatura em Biologia e venho falar-vos então um pouco sobre esta Licenciatura, apresentar-vos esta Licenciatura em Biologia. A Licenciatura em Biologia é uma Licenciatura da responsabilidade do Departamento de Biologia da Faculdade de Ciências de Porto. Nesta apresentação breve eu irei falar-vos sobretudo do plano de estudos da Licenciatura, que é aquilo que em princípio vos interessará mais, mas antes disso queria também falar-vos um pouco sobre o acesso à Licenciatura. O acesso é feito através das provas nacionais de acesso, que podem ser as provas de Biologia e Geologia ou alternativamente a prova de Física e Química. Depois apresento-vos aqui nesta tabela à direita alguma informação sobre o número de vagas ao longo dos últimos quatro anos. Como vocês podem ver, para a Licenciatura em Biologia há um número considerável de vagas. Normalmente têm sido sempre preenchidas todas as vagas. São vagas relativas apenas à primeira fase, pois ainda há mais algumas na segunda fase, mas de uma forma geral as vagas da Biologia são todas preenchidas. Devo dizer-vos que a Biologia é de longe o curso da Licenciatura com maior número de vagas na Faculdade de Ciências. E apresento-vos aqui também, mais ainda à direita, a média de entrada na Licenciatura. Portanto, a classificação do último colocado, neste caso na primeira fase do contingente geral, que como vêem também é uma média que nos últimos dois anos aumentou de forma considerável. Não tenho aqui ainda os dados das vagas para 2022, para o ano de 2022, mas em princípio, por informação que tenho, são o número de vagas que manter-se-á dentro aqui das 140 vagas, cerca disso. Passando então ao plano de estudos da Licenciatura, que está aqui representado. A Licenciatura em Biologia é uma licenciatura de três anos, como é a maior parte das licenciaturas das universidades em Portugal. E é uma licenciatura, portanto, tem seis semestres letivos, e é uma licenciatura que é composta, no caso da Licenciatura em Biologia da FECUP, é composta por um núcleo de disciplinas, das unidades curriculares obrigatórias, que são estas que estão aqui indicadas em itálico, que são disciplinas que nós entendemos que são disciplinas fundamentais para a formação de um licenciado em Biologia, disciplinas fundamentais para um licenciado em Biologia, portanto, são disciplinas gerais e fundamentais da Biologia, e para além deste núcleo de disciplinas obrigatórias, que é comum a qualquer licenciado em Biologia da FECUP, o resto do percurso será complementado com um conjunto de disciplinas de opção, ou seja, que os estudantes escolhem de um leque alargado de disciplinas de opção, e dessa forma os estudantes conseguem ter uma formação fundamental, com estas disciplinas obrigatórias, e depois com as disciplinas opcionais, cada estudante consegue trilhar, digamos, o seu próprio percurso dentro da licenciatura, escolhendo disciplinas, unidades curriculares, que estejam mais de acordo com os seus interesses particulares, por uma ou outra área da Biologia, ou até por áreas fora da Biologia. De facto, para se completar a licenciatura em Biologia, os estudantes terão de completar 180 créditos, cada unidade curricular está associada a um determinado número de créditos, isso tem a ver com a escolaridade de cada unidade curricular, e a maior parte delas é de 6 unidades de 6 SITS, ou 6 créditos, algumas, como estas aqui, têm apenas 3 créditos, há uma ou outra que tem mais créditos ainda, portanto, dizia eu, então, que um estudante terá de completar 180 créditos, 120 desses 180, portanto, 2 terços, são nestas disciplinas obrigatórias, sendo que nestas disciplinas obrigatórias, temos algumas disciplinas que não são da área da Biologia, a maior parte são da área da Biologia, mas depois temos aqui algumas disciplinas da área da Matemática, como os fundamentos de Matemática e Estatística, os fundamentos de Química, a carregada Química e a Física dos Processos Biológicos, que são disciplinas que, embora, não sendo da Biologia, são importantes para um biólogo, portanto, estão dentro destas disciplinas obrigatórias, e depois teremos os restantes 60 créditos, que são, então, nas tais disciplinas de opção, que poderão escolher dentro de um leque de opção muito alargado, que vamos falar de seguida. Deixem-me só, antes de prosseguir, falar-vos aqui nestas disciplinas, desculpem, nestas disciplinas obrigatórias, estas disciplinas obrigatórias, como veem aqui, que são estas em Itálico, são disciplinas gerais e fundamentais na Biologia, a Biologia Molecular e Celular, a Biologia dos vários tipos de organismos, invertebrados, vertebrados, plantas, algas e fungos, pois temos, então, ainda no primeiro ano, estas disciplinas obrigatórias fora da área da Biologia, e depois, no segundo ano, continuamos com uma série de disciplinas obrigatórias, fundamentais, as Fisiologias Animal-Vistal, a Ecologia, a Genética, dois tipos de Genética, a Microbiologia, e ainda uma disciplina na área da Biotecnologia e a Biologia Humana, e depois, no terceiro ano, temos também duas disciplinas obrigatórias, ainda, a Evolução e a Biogeografia e Macroecologia. Todas as restantes 60 SETS, que é o que aqui falta, são, então, em disciplinas opcionais. Essas disciplinas opcionais são divididas da seguinte forma, 6 SETS são, obrigatoriamente, numa opção de Biologia, ou seja, há um leque de cadeiras de Biologia de opção, e o estudante tem que escolher uma dessas disciplinas, uma opção de Biologia, mas, depois, tem 12 SETS, que estão aqui representados, como opção UP, uma aqui no segundo ano, e uma outra aqui no primeiro semestre do segundo ano, e outra aqui no segundo semestre do terceiro ano, que são opções totalmente livres. Ou seja, nestas opções UP, com 12 SETS, o estudante pode aplicar esses 12 SETS numa qualquer disciplina, de qualquer licenciatura da Universidade do Porto. Pode aplicá-las em disciplinas opcionais da Biologia, em qualquer disciplina opcional da FECUP, ou, então, em qualquer disciplina opcional, fora da FECUP, no universo da Universidade do Porto. Assim, se quiser uma disciplina de esporte, pode ir fazê-la à Faculdade do Desporto. Se quiser estudar uma língua estrangeira, pode fazê-la na Faculdade de Letras. Se quiser optar por uma disciplina de Belas Artes, pode ir à Faculdade de Belas Artes fazê-la, e por aí fora. Ou seja, aqui, 12 SETSs podem ser aplicados de forma completamente livre. Depois, os 42 SETSs restantes não obrigatórios podem ser aplicados também em disciplinas da Biologia, e, então, esses 42 SETSs são aquilo que nós chamamos em formação complementar. Essa formação complementar, que é a formação para além desta formação geral fundamental, pode ser aplicada só em disciplinas opcionais de Biologia, e, então, o licenciado será um licenciado em Biologia com formação centrada em Biologia, mas podem também ser aplicados em unidades curriculares, em disciplinas fora da área da Biologia, dentro da oferta da Faculdade de Ciências. Ou seja, podem ser aplicados os 42 SETSs, não em disciplinas de Biologia, mas em disciplinas de Agronomia. E, então, o estudante sairá com uma licenciatura em Biologia com formação complementar em Agronomia, ou em Astronomia, ou em Física, ou em qualquer uma das outras áreas da Faculdade de Ciências. Eu posso dizer-vos que a maior parte dos nossos estudantes da licenciatura em Biologia acabam por optar, porque gostam da Biologia, acabam por optar por selecionar disciplinas de opção dentro da Biologia, mas há alguns, um certo número de estudantes, que têm outros interesses, por exemplo, por Agronomia, e escolhem a formação complementar em Agronomia. Há também um número considerável que tem interesse, por exemplo, em Informática, e aplica os 42 SETSs na área da Informática e por aí fora. Esta é uma característica distintiva da nossa licenciatura, ao nível das licenciaturas em Biologia, a nível nacional, porque permite, precisamente, haver esta formação complementar, por além da formação geral em Biologia, terem uma formação complementar que pode ser fora da área da Biologia. Eu queria falar-vos agora um pouco das disciplinas, voltando aqui, das disciplinas opcionais de Biologia, que é aquilo que me interessa mais falar nesta apresentação. Portanto, as disciplinas que fazem parte do leque de disciplinas em que se podem aplicar estes 42 SETSs de formação complementar, inclusivamente os 12 da opção UP, se o estudante optar por aplicar estas opções UP também em Biologia. Nós temos, então, um grande leque de unidades curriculares opcionais em Biologia. umas do primeiro semestre, outras do segundo semestre, que serão, então, escolhidas para completar o terceiro ano, essencialmente, e temos ainda, dentro destas disciplinas opcionais, uma disciplina anual, que é o estágio, a unidade curricular de estágio, que tem um valor de 18 créditos. É uma disciplina anual. Eu gostava de vos dizer que este grande leque de opções reflete um pouco também as áreas de investigação em que os docentes da licenciatura em Biologia estão envolvidos. Ou seja, nós temos docentes a trabalhar na área da parasitologia animal e são eles que oferecem, lecionam a disciplina, por exemplo, de parasitologia animal. Temos outros a trabalhar em nutrição animal, temos outros a trabalhar em aquacultura, temos outros a trabalhar nas áreas ambientais e da conservação, temos outros a trabalhar nas áreas de fisiologia vegetal, de etnologia, etc. Ou seja, cada uma destas disciplinas reflete um pouco a oferta que nós também temos em termos de áreas de investigação no departamento de Biologia, em que os docentes da licenciatura em Biologia estão envolvidos. Isto garante, de alguma forma, ou em grande medida, uma atualização constante das matérias. Outro, queria ainda falar-vos em particular da opção estágio, que é uma opção disponível por muitos estudantes, em que é feito um estágio ao longo de todo o ano, com uma escolaridade de seis a oito horas por semana, em que o estudante é integrado numa empresa ou num laboratório da faculdade ou num dos centros de investigação e aí vai desenvolver um projeto de estágio adquirindo, assim, competências relevantes, podem ser relevantes, quer no contexto da empregabilidade futura, quer no ingresso de ciclos posteriores de estudo, nomeadamente ao nível do mestrado e do doutoramento. Grande parte desses estágios são feitos em unidades de investigação que pertencem ao Estado do Porto e nos quais os licenciados, os docentes da licenciatura em Biologia estão também integrados, nomeadamente que são centros de excelência, de investigação de excelência, assim, foi-lhes atribuído esse estatuto, digamos, pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia, é o caso do Cimar, é o caso do Cibio, do Grino Porto e do I3S, portanto, muitos dos estados são feitos destes centros de investigação de excelência. Outro aspecto que gostaria de vos falar são as saídas profissionais, que é sempre do interesse de quem entra para uma licenciatura. Existem várias saídas profissionais possíveis para os estudantes que saem como licenciatura em Biologia, indivíduamente ao nível do ambiente de gestão de recursos biológicos, em autarquias, em parques naturais, etc. Em hospitais e na polícia científica, por exemplo, ao nível da saúde e das análises forenses, nas indústrias alimentar, farmacêutica e biotecnológica, ao nível da produção animal e vegetal, divulgação em ciência e, por fim, investigação em si. Só para terminar, eu gostaria ainda de chamar a atenção para um conjunto também muito vasto de mestrados e de doutoramentos na área da Biologia, em que são oferecidos pela FECUP ou oferecidos pela FECUP em corresponsabilidade com outras faculdades da Universidade de Porto e até fora da Universidade de Porto e que permitirão ao estudante com uma licenciatura em Biologia aceder se pretender continuar os seus estudos ao nível de doutoramento e ao nível de mestrado. Portanto, um número muito vasto de mestrados e de doutoramentos em que um licenciado em Biologia, nos quais o licenciado em Biologia poderá inscrever-se para continuar os seus estudos a nível superior. É tudo. Muito obrigado. Fico agora à vossa disposição para responder algumas perguntas que vocês queiram colocar. Muito obrigada, professor, por esta breve apresentação do setor em Biologia. Nós temos aqui algumas questões de estudantes. Vou começar então por esta questão da Joana. Quais são as grandes empresas em Portugal que empregam biólogos? Eu não sei se poderei falar em grandes empresas, depende do conceito de grande empresa, mas nós temos biólogos e também eu preferia não estar aqui a dar nomes, mas temos biólogos a trabalhar em termos de empresas em empresas da indústria alimentar ou agroalimentar. Poderá dar aqui alguns exemplos de nomes, mas não sei se será muito interessante estar a falar em nomes de empresas. Na indústria farmacêutica também, no fabrico de medicamentos, temos alguns biólogos a trabalhar na indústria farmacêutica, em várias unidades de produção animal, nomeadamente ao nível da produção de organismos aquáticos, da produção de peixes, portanto, em aquacultura. E depois, fora de empresas, temos biólogos licenciados em biologia da recupe em autarquias, em instituições públicas ligadas com os parques e reservas naturais, por exemplo. em hospitais também há uma série de biólogos a trabalhar como embriologistas ou na parte analítica em vários hospitais. E depois, muitos deles também em universidades, na parte do ensino e na parte da investigação e até nestes centros de investigação de que fiz referência também temos muitos biólogos que são investigadores com contrato nestas unidades de investigação da UP e outras unidades de investigação nacionais. Ok, professor, muito obrigada. Agora uma última questão, agora da Beatriz. Qual é a taxa de empregabilidade para biólogos? Ora bem, os dados que nós temos acesso relativamente à taxa de empregabilidade são dados das estatísticas do Instituto de Emprego e Formação Profissional. Segundo os dados do IFP, do Instituto de Emprego e Formação Profissional, cerca de 97% dos biólogos licenciados em Biologia pela FECUP que estão inscritos no IFP ou que o IFP têm conhecimento estão empregados. Portanto, isso significa que a taxa de desemprego dos licenciados e estou a falar especificamente dos licenciados em Biologia da FECUP, a taxa de desemprego apontada pelo IFP é de apenas 3%. Portanto, os biólogos licenciados em Biologia da FECUP têm conseguido emprego numa destas áreas que eu mencionei. Muito obrigada, professor. Já a seguir, não percam a palestra do professor Nuno Monteiro intitulada O Lado Negro da Gravidez Masculina. Obrigada. Muito obrigada. Sou a Marta Cortesão e entrei na licenciatura de Biologia na FECUP porque queria seguir a Astrobiologia. A Astrobiologia é uma ciência que estuda a origem da vida, a evolução e a distribuição da vida no Universo, não só na Terra. Depois, entrei no mestrado de Biologia Celular e Molecular também na FECUP e tudo isto deu-me as bases necessárias para entrar no doutoramento em que estou hoje, que é o doutoramento em Microbiologia do Espaço no Centro Aeroespacial Alemão em Colónia. Olá, eu sou a Lurtes, estou no curso de Biologia e o que me motivou a fazer este curso foi eu querer estudar animais, o seu comportamento e a sua reabilitação. Biologia é um curso muito abrangente, tem imensos temas e é muito bom para quem ainda esteja assim meio em dúvida mas que queira seguir algo relacionado com a Biologia. também Legenda Adriana Zanotto